Oi pessoal tudo bem com vocês e hoje eu vim aqui a trazer esse vídeo aqui ó da florzinha tá é o segundo modelinho da florzinha que eu quero mostrar aqui para vocês a florzinha não perdão da folhinha eu quero mostrar aqui para vocês porque eu já fiz um né que é aquele modelo franzidinho tipo leque né já teve esse que a gente fez nesse papel aqui ó né que ficou desse jeito vou fazer aqui para vocês verem né como é que eu faço esse modelinho aqui o de folha vazada tá então se você gosta desse tipo de conteúdo já corre lá e assiste o vídeo completo até o final que eu vou fazer ela tá dando dicas aqui de como colocar esse meio Zinho como fazer para ela ficar assim tá então bora para o material E aí bom então voltamos aqui ó com o material que a gente vai utilizar tá é eu vou deixar aqui ó aqui em cima o card de como fazer a folhinha assim para ela ficar franzidinha desse jeito aqui e vou deixar também aqui para você na descrição do vídeo o link desse vídeo tá aí vocês assiste lá para vocês relembrar essa folhinha também aqui tá bom aí eu vou fazer esse modelo aqui hoje com vocês e depois mais para frente ó esse modelinho aqui ó que a gente fez primeiro certo então vou deixar aqui no card vou deixar também aqui na descrição do vídeo link dele como eu faço as folhinhas que a gente fez quatro lembra então foi ó uma né duas três três quatro hoje a gente vai fazer esse modelo aqui tá esse modelo de flor aqui de folha para vocês aquele outro lá vai ser um outro modelinho de folha tá bom então vamos por parte para a gente poder conseguir atingir aquilo que a gente quer tá então para fazer esse modelo aqui a gente vai precisar nada mais nada menos de cola essa tesourinha aqui ó tá cortar e vamos precisar de uma caneta também para marcar tá deixa eu ver se eu acho a minha que tava aqui eu vou achar que a caneta achei ó uma caneta ou pode ser com lápis aí que que você vai fazer você vai dobrar aqui no meio certinho fazendo meia folha tá bom ó fazendo meia folha e fica assim vou deixar esse pedacinho ali e agora a gente vai fazer as marcações tá meninas ó eu vou marcar aqui ó deixa eu fazer assim para esse lado de lá que eu acho melhor vou marcar aqui vou vim com a marcação mais ou menos até aqui tá vai ficar bem vazadinha opa a caneta não quer escrever ó ó vou vim aqui assim tá e vou fazer isso aqui ó tá aí vou dar um espaço e vou fazer outra do lado vou dar um espaçozinho aqui e vou fazer outra do lado vindo bem aqui em cima assim ó para ficar ficar bem pertinho aí você faz uma e outra não uma e outra não tá para poder ficar o modelo vazado ó vou fazendo assim e agora aqui a gente vai diminuindo porque a folha vai diminuindo também e ficou assim ó tá vendo essa marcação aqui agora a gente vai vir com a caneta cortando e tirando aqui ó toda a marca da caneta que ficou na folha tá para não ficar feio na hora que a gente for montar então a a gente vai fazer isso aqui ó cortar por fora ó e esse modelinho também fica muito bonitinho ó ó corta totalmente ele por fora tá aqui ó e aí aqui você pode ir mais tá vendo aqui a gente pode dar uma puxadinha E aí 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 É o que, Nicole? É o meu carregador, tá lá na minha tia. Tá, depois eu pego lá contigo, tá? Agora eu tô ocupada. Tem material pra fazer o negócio? Vem? Não. O vovó vai comprar. Quando te der dinheiro, tá? Não, 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 não. Então, pessoal, nossa folha vazada ficou assim, tá? E agora eu vou mostrar aqui como é que a gente faz pra poder unir ela aqui, tá bom? Ó, lembra aqueles pedaços de papel que eu falei que eu não jogava fora? Então, ele serve pra essas horas. Eu vou cortar aqui uma tirinha bem fininha. Procura e com ela reta até o final. Eu utilizo pra fazer isso, tá? Aí, agora, eu vou vir com ela aqui, ó, vou enfiar essa tirinha, aliás, vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Bem pouca coisa mesmo. Deixa eu limpar aqui. É só uma gotinha pra não fazer muita sujeira, senão fica muito sujo de cola. E vou colar aqui, ó. Vou colar aqui atrás, ó. Porque aqui a gente faz todo o acabamento. Aqui atrás, ó. Percebe que eu colei aqui atrás? Agora, eu vou dar uma pressionada aqui com o dedo e vou colocar essa parte aqui, tá? A dourada pra cima. Assim, ó. Ela entra por aqui. E aqui nesse meiozinho, eu vou dando uns pingos de cola pra poder aderir ela aqui. Aí, eu dou um pingo aqui. Gente, é só um pinguinho mesmo, tá? Que depois que você deixá-la secando, ela vai secar. E se sujar, você espera secar pra depois você fazer a limpeza. Ó. Eu vim dando um pingo por aqui, ó. Ó. Como é que ela tá ficando? Essa sobra aqui, eu vou colocá-la aqui, ó, por trás também, tá? Ó. Ela sai aqui atrás, ó. Aí, aqui atrás, eu passo a cola. Certo? E pressiono ela aqui, gente. Esse excesso aqui, a gente corta. Você vira assim, ó, de frente. E tira bem rentinho aqui, ó. Dessa forma. Aí, a gente tem esse modelo aqui, ó. De flor vazada. Olha como ela ficou linda, gente. Olha essa folha, como ficou maravilhosa. Se ela sujar de cola, você espera ela secar, cola secar. Aí, você vem com cuidado, fazendo assim, ó. Raspando a cola com a ponta do dedo. Que vai sair totalmente, tá? Ó. Gente, ficou perfeita, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Porque esse modelinho aqui de folha tá muito em alta. Você pode fazer menor, tá? Também dá super certo. E depois, eu vou trazer um outro modelo de folha aqui pra gente tá aprendendo aqui no canal. Você pode tá vendendo, ó. É, o parzinho assim, ó. Cada parzinho a três reais, tá? Ou você pode tá vendendo cem unidade. Cem unidade por trinta reais. Ou pode tá vendendo uma só por um e cinquenta, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo as opções de preço pra vocês. Só que as opções de preço é o seguinte, de cidade, cidade, vareia muito. Então, vocês ficam ligados aí no preço da região de vocês, tá? Aí, pra vocês poderem concorrer aí com o concorrente de vocês. Vocês podem tá vendendo diretamente pra confeiteiras, pra confeitaria, ou pra lojas de artigo para confeitaria. Gente, eu amei o resultado dessas folhinhas. Espero que vocês também gostem. E se você já tá gostando desse conteúdo, deixa aquele joinha aqui no canal, perdão, no vídeo, pra tá ajudando aqui o canal. Aciona o sininho da notificação e se inscreva no canal se não for inscrito. Ah, e não esquece de compartilhar o vídeo com alguém que queira tá aprendendo uma profissão. Com essa pandemia, tem muita gente que ficou desempregada e tá doido pra ganhar um extra dentro de casa, não é mesmo? Então, tá aí, ó, faça e venda você mesma e vai dar super certo e você vai ter uma renda bem legal aí no final do mês, tá bom, meninas? Obrigado por assistir até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!